Eu com muita honra me considero maçom, talvez como deveria ser, afinal de contas eu me considero um pensador livre, não um livre pensador. Então, temos, entre outras coisas que eu fiz, esse blog, e nesse blog eu vou colocar hoje, as coisas que eu fiz hoje, os registros que eu coloquei, que eu considero importantes, porque, afinal de contas, era até cansar, às vezes, quem descobre um blog e vê que falta alguma coisa. Então, eu tenho essa mania de filmar, fotografar e registrar o que vejo. O que eu menos faço é selfie. Acho que fazer selfie não é lá algo muito valioso. Afinal, eu vejo o meu rosto todo dia, quando vejo. Mas, aproveitando a oportunidade que eu tive na loja Sol da Liberdade, falando sobre políticas urbanas, pegando esse gancho que eu achei fantástico, que o nosso venerável mestre viabilizou, eu quero, nessa semana, de uma maneira especial, e agora colocando nesse blog, para que o alcance seja talvez maior, sempre existe um público diferente, o que eu vejo? Eu tenho muito medo de paradigmas, de pessoas santificadas. Eu sou engenheiro, fiz um curso muito bom em Itachubá, meu pai era técnico eletricista, trabalhei ensaias, comissionamento, lecionei, etc. Isso me deu uma visão crítica muito grande. E, na Coppel, uma preocupação grande, a engenharia de segurança. Como no Lions Clube, nós tivemos, durante um período, lá na Vila Liberdade Zumbi, oportunidade, naquelas vilas, de fazer palestras sobre segurança. Foram fantásticas. Foram fantásticas. Lá, em outra escola, em Colombo, a Jane, lá também, tratamos disso. Isso é importante, gente. Segurança, primeiros socorros. Agora, o ideal é evitar essa situação. E, por isso, o Lions batalhou para que trincheiras, passarelas, tudo que fosse possível, calçadas, fossem feitas para podermos reduzir os acidentes. A vida humana é muito importante. Talvez essa seja uma diferença muito grande. Divisão entre militares e civis. O militar é educado para matar, para lutar, para se embrenhar numa selva. Quer dizer, fazer tudo o que a gente não quer que os filhos façam para não terem acidentes. E a vida civil, nas empresas privadas, tudo. Ao contrário, a gente sabe que um bom profissional acumula conhecimentos. E uma criança é um potencial de trabalhador especializado, etc. Então, a gente não quer desperdiçar essas crianças. A gente não quer que morram. A gente não quer que fiquem com deficiência. Portanto, a segurança é fundamental. Infelizmente, eu não sei o que tem acontecido com as lideranças dedicadas à engenharia de segurança. que elas não se manifestam de forma adequada. É o caso da OIT, né? Parece que não existe organização internacional. Trabalha aí da ONU, UNESCO. Hoje em dia, a preocupação é principalmente o CO2. Um grande negócio para muitos países. poder vender qualquer coisa aí sobre essa desculpa. Mas fiz filmes. Hoje, principalmente, fiz mais alguns. Mostrando canaleta, calçada. Fazendo algumas ponderações que nunca são suficientes. E é importante até dizer, tudo que eu vi não tem nada a ver com o meu diploma. É simples vivência numa cidade que teve períodos áureos a favor da segurança. Agora, parece que a prioridade é asfalto. Se tiver ruas e ruas e ruas sendo repavimentadas. O que é ruim para o transporte coletivo. Se essas ruas fossem transformadas em calçadões e outras coisas, muita gente passaria a usar o transporte coletivo. Viabilizando, quem sabe, até o tão falado metrô ou coisas desse tipo. O uso de sistemas alternativos. O automóvel é tão importante que a fábrica Renault, por exemplo, fez. Se instalou numa área de preservação ambiental. E toda aquela região passou a ser ocupada. Que é uma tragédia. Seria até o caso de processar Renault. E exigir a construção de conjuntos habitacionais. E a recuperação daquelas áreas que foram ocupadas. Nós precisamos de programas de habitação. Essa semana ainda, a semana passada. São José dos Pinhais. Gente pobre. Perdendo suas casinhas que estavam em área de preservação ambiental. A Renault não perdeu a fábrica. E a gente nota que são pessoas que não tiveram um ensino fundamental completo. Porque o Brasil fazia universidades. Fazia escolas. Então, as nossas prioridades sempre foram atrapalhadas, circunstanciais. E até de má fé é a impressão que eu tenho. Então, vejam os filmes que eu fiz. E vou colocar no blog. Nós somos ativos. Até porque, na campanha do presidente Bolsonaro, eu votei nele por causa da esposa dele. E lamento demais ela não ter mais espaço no governo. Ela deveria ser nossa ministra. Eu aplaudiria exaustivamente a nomeação da esposa do presidente Bolsonaro. Ela está num ministério dedicado a questões das pessoas com deficiência. Que é o lugar que ela deveria estar num ministério que faz muita falta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.